Olá do meu canal maravilhoso, como é que vocês estão? Trazendo mais abertura de caixa e hoje é da Avon, que acabei de receber a caixinha Caixinha da Avon lacrada, vou já abrir e mostrar pra vocês o que foi que veio Aqui a notinha e mostrar pra vocês o que foi que eu pedi, ok? Espera só um momento que eu vou pausar, abrir e mostrar produto por produto Enquanto isso, vão se inscrever no canal, deixando aquele like maravilhoso Compartilhar na rede social de vocês e vamos aguardar os produtos Primeiríssimo produto, essa Aqua Vibe, né? Pret blue, de um litro, olha como tá linda a nova embalagem Tá belíssima, de crochê, se eu conseguir abrir Tá, apertando, não vou conseguir abrir Opa, consegui Hum, cheirinho maravilhoso Pret blue Quem gosta, ó É só vir aqui que eu já estou com a nova embalagem Colônia de um litro Pedi duas Petite Lavanda Ó, duas Petite Lavanda Lavanda Pedi A... O novo lançamento, né? A nova linha da Avon Que é a tintura, né? A coloração em creme Cobertura de 100% dos fios brancos Máxima cor e brilho após colorir Aí, vamos ver aqui Cor perfeita, com 100% de cobertura A tonalidade que eu pedi Foi a... Deixa eu ver onde é que fica a cor Aqui Foi louro escuro Louro escuro Avermelhado intenso Vamos ver se vai ficar da cor que eu gosto de usar E é super barato, viu, pessoal? Essa coloração Depois eu vou passar pra vocês o valor que é Essa coloração E vou mostrar também como é que ficou Depois que eu pintar o meu cabelo Não vou pintar agora Porque é pouco tempo que eu pintei Mas daqui uma semana, mais ou menos, eu tô pintando E vou mostrar pra vocês o resultado Se vale a pena ou não Aí, que foi que eu comprei mais? Sacolas Achei tão lindas elas Eu só vou pedir pra mim ver se elas são lindas mesmo pessoalmente, ó Sacola da Natura de papelão Papo da Natura, ó Desculpa aí da Avon Parece que são boas, 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 boas mesmo Pelo menos são lindas, ó De uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Eu vou porque elas são bem compridas Cabe bastante Cabe uma Uma colônia dessa da Pentebue Cabe aqui dentro Foi mais que eu pedi A outra Essa é a de lavanda Linda, linda também Lavanda Pedir Duas colônias musk Uma é pro cliente A outra ele pediu pra mim deixar aqui no estoque Pra quando ele precisar ele já ter Tá aqui Tá aqui São de 75ml É a musk Freeze Freeze E a musk marinha Lindas caixas Aí Essa mesma cliente que pediu a colônia Pediu dois Porta e escova de dente Né Porta e escova de dente Uma azul e uma roxa E Deu o que que maquiou o folder Com umas coisas É vista comigo Uma caixinha Que é da Musk Minha caixinha que ela é feita Presenteada Né E Luba de silicone E veio pra mim Que era Como é que diz O brinde Dessa campanha Era uma máscara Uma máscara Volume Big Fenomenal Volume Máscara de volumes Acho que Deixa eu ver que cor Ela é verde Né Porque aqui é verde A embalada verde Essa daqui Ó Ela veio de brinde Pra mim Ah Incentivo Pronto O incentivo Dessa Dessa campanha Era a máscara Aí Veio Moda e casa Olha como tá legal A capa Moda e casa E E a revista Avô Tem essa capa E essa São duas capas Vamos ver aqui Dentro também Não tá bonito É o novo lançamento Da surreal Utopia Tá bonito Viu Surreal Utopia Mais um lançamento Da surreal Maravilhosa As colônicas Impedir Pessoal Impedir Impedir Batons Bastante Batons Bastante não Dois Quatro Seis Seis Batons Aí as cores São Assim As cores Agora é bom Porque vem aqui Atrás As cores Estão aqui Atrás Você não precisa Nem abrir Se você não quiser Mas as minhas Clientes Acham bom É abrir Olhar Ver Sentir o cheiro De preferência Botar um pouquinho Aqui na mão Pra poder Comprar Elas são Bem exigentes Bem O pedido Foram Esses Só essas coisas Vou mostrar aqui Pra vocês Só essas coisinhas A baguncinha Aqui E Não esqueça De deixar aquele like Maravilhoso Se Esse vídeo Merecer um like Seu Porque não vai doer O dedinho Não vai ficar Queimado Nem inflamado E não vai te custar Um centavo É só você apertar Aqui No No joinha Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E esperar E ativar a notificação Sininho De notificação Pra você receber O próximo vídeo Ok Beijos e abraços Do coração de todos E até o próximo Tchau